Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Bueno, sou moradora de Goiânia, Goiás. Hoje eu estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Encontrei o estande do JUS 21 e estou aqui para falar para vocês do curso, de todos os cursos do JUS 21. Eu sou uma aluna da instituição, fui aprovada no 33º exame da Ordem, que eu fiz agora em 2021. Estou com a carteira em mãos e eu tenho a agradecer ao pessoal do JUS 21. O curso é super completo, maravilhoso. Na primeira fase eu não comprei o curso, eu não conhecia, conhecia através do Instagram do Maurício. Na primeira fase eu assisti a mega revisão, que é gratuita, tem lá no YouTube do JUS 21. E para a segunda fase eu resolvi comprar o curso especializado em Direito Penal, com o professor Giovanni Moraes e os demais professores da instituição, que são extremamente competentes, excelentes. E eu queria falar para vocês que se vocês têm dúvida de qual curso comprar para a sua aprovação da UAB, eu te garanto que o JUS 21 é um dos melhores, se não o melhor do Brasil.